Seu bairro em cinco capítulos, oferecimento, vereador Juliano Modesto, ao lado do trabalhador e pelas causas sociais, Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora e amaciante Stuf Premium, mais maciez, perfume e carinho para suas roupas, qualidade Start. Este jovem menino é o Tamiro Francisco Pereira. A idade? Não, a idade quem conta é ele. Eu daria para ele o quê? Uns 20 e poucos anos de idade. Mas o senhor tem que idade? A idade de 74 anos. Nasceu então em 1929? 39. Casado? Casado. Há quantos anos? 49 anos e 4 meses. É muitos sacos de sal que vocês comeram junto. Tem quantos filhos, seu Altamira? Dois. Dois filhos? Dois filhos. E netos? Neto é um homem e três mulheres. Seu Altamira, aos 73 para 74 anos de idade, ele, quando o menino, ele viu aqui o bairro Tibério, isso aqui era mato puro, né, seu Altamira? Eu vim para aqui em dezembro de 72. 72? Então parei um pouquinho, tem 40 anos. É, aqui. Como é que era esse bairro aqui? Como é que era na época quando o senhor chegou aqui? Aqui tinha uma vila por baixo da Taíde ali, no sentido que o posto da Matinha não tinha quase nada, era só mato. Cerradão? É, e o grupo Rota ali na frente, umas casinhas. Tinha asfalto? Não. A rua ia dar metade para lá e ia só terra. Demorou muito a chegar o asfalto, a iluminação, a água? Não demorou não, iluminação tinha. Era usina Prada. Para vocês de casa terem noção, escuta só essa aqui. Quanto é que custava um terreno naquela época? Aqui? É. Era faixa de 2,503. Aí parei um pouquinho. Naquela época o celular não existia, nem se pensava em celular. E os telefones residenciais eram artigos de luxo. Quanto é que o senhor pagou pelo primeiro telefone residencial que o senhor teve? 14 mil. O terreno custava entre 2,5 e 4 mil reais. E o telefone custava a linha, comprava-se a linha da companhia daquela época, 14 mil reais. Era assim, quem tinha estava bem na fita? Aham. Esperei dois anos para colocar. Dois anos? Dois anos, não tinha rede telefônica aqui. Tem uma história inclusive aqui do bairro, não sei se são dois irmãos ou dois trabalhadores que morreram por conta de uma bomba d'água, como é que foi isso? Esses rapazes me venderam até um pouco de tijolo que eu estava tirando da cisterna. Eu comprei deles, de tijolo. E aqui no vizinho ele foi tirar uma, o cara que ficou em cima do telhado, deixou o cano encostar na rede de energia. Eles caíam um por cima do outro. Morreu. Morreu os dois? Aham. Esse foi um momento ruim registrado por este cidadão guerreiro aqui no bairro Tibério. Mas e de bom? O que aconteceu de bom no bairro no período que o senhor veio para cá, de 1942 para frente? Muitas coisas boas. Asfalto, rede de esgoto que não tinha, a rede telefônica que é uma coisa muito boa para a gente. Agora, parei um pouquinho. Naquela época era mais calmo, tinha mais segurança. Aham. Ou hoje está mais complicado? Ou hoje é a mesma coisa? Não, aqui está estável. Vou falar daquele tempo para hoje, faz uma coisa só. Não mudou muita coisa não? Não. Só o que está ruim aqui é som de carro à noite. As pessoas ligam um som alto aí e à noite saem na rua. Tira o sossego e o sono. É. Aí é ruim. Se fosse para o senhor mudar do bairro Tibete, o senhor mudaria? Não adianta, porque melhor não tem. Seu bairro em cinco capítulos. Oferecimento. Vereador Juliano Modesto. Ao lado do trabalhador e pelas causas sociais. Prefeitura de Uberlândia. Uma cidade educadora. E a maciante Stuff Premium. Mais maciez, perfume e carinho para suas roupas. Qualidade. Start. Estim disponível. FICARDO. Não! Tchau.